Oi gente, que é Mr. Moon Tentão, mais um vídeo bom galera É o seguinte, estamos aqui em um lugar O prédio da minha avó, sim Se eu falar um pouquinho baixo, é porque assim Se passar alguém aqui, a gente vai ficar com uma puta vergonha De pau, uhuu Mas é o seguinte galera, hoje eu vim com um lugarito A tag que a gente ia fazer hoje Chama a tag Irmãos Não, não, escritos Escola, escola, que hoje to calado É o seguinte, então eu tenho umas perguntas aqui Que a gente vai poder respondê-las Como irmãos, né, como irmão, né Primeira maus, ó Gag, a primeira pergunta Ingredientes do bolo 75ml de café expresso Meia xícara Por que a gente tá vendo receita de bolo na internet? A primeira pergunta, quem é mais velho? Eu Segunda pergunta Qual o apelido entre vocês? A gente não chama muito de apelido, a gente chama de Gabriel Eu chamo ele de Gabriel Ele me chama de Bianca, ou é Gaguito Ou bolinha de queijo Você Nordinho Nordinho Oh Smurf Oh Smurf Oh Smurf Oh Smurf Oh Smurf Tá, tá bom, tá bom Já deu Qual era a brincadeira preferida de vocês? Tá, minha brincadeira favorita era pedágio Nooo Era muito legal Era tipo, minha mãe ficava com umas notas De mentira, óbvio Não, não Na mão assim E a gente ficava dando volta na garagem De bicicleta E era muito legal E toda vez que a gente passava pela minha mãe, a gente tinha que pagar Era muito bom, mas era legal Era muito legal É, provavelmente A gente já brincou muito de tipo, agente secreto, essas coisas Era muito legal Nossa, logo eu era os cobrifores E a gente também brincava de, é, acampamento Ele era tipo, eu era o aluninho A Bianca era o treinador sempre Era os tios do acampamento Daí, um dia depois Era assim, a gente sempre fazia coisa, a gente tava bolado de tarde A gente fazia o bagulho da semana inteira Programação da semana inteira No dia seguinte, ninguém mais queria Então Sempre foi assim Qual é a sua lembrança preferida com o seu irmão? Minha lembrança foi quando ela foi, tipo Pro 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 Campo de Jordão E me trouxe uma toquinha E falou Você vai ser o Louis Tomlin Você falou isso? Falou, cara Louis Tomlinson Tomlinson, sei lá É a cara do One Direction Que eu era tipo, muito fã deles Agora eu ainda sou, só que não Muito como era antes E E aí eu trouxe as toquinhas Tipo aquelas toquinhas do Chaves E eu olhei pro gajo e falei que eu ia ser o Louis Tomlin Louis, sei lá Dane-se O que irrita mais seu irmão? Ela ter nascido Não É Isso 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 Tudo aberto, cara Que champson Tudo que ele fala eu repito com voz de boche Para de boche A gente tá de boa aqui gravando, né? Enquanto as crianças passam aqui na nossa frente, literalmente E param E oram pra gente Qual é a comida que seu irmão menos gosta? Lasanha e macarrão Menos gosta É isso que me irrita Ele é muito ansioso Muito Calma, espera Uma coisa Menos gosta Menos gosta Vai Que você mesmo gosta A comida Você que tem que descobrir o meu O seu? O seu? Pudim Nossa, acertou E eu? Tomate Tomate E salada Ah, pelo amor de Deus E fruta Se você não souber Ah, se você não souber É Goiaba Meu Deus Tomate e goiaba Eu não consigo Não consigo Sério Não dá Ela é agorfosa Não dá Não dá Só de olhar Qual é a comida que seu irmão mais gosta? Ele é lasanha E é o macarrão Espaguete com molho vermelho E galete com molho e lasanha Que delícia Se vocês pudessem viajar Para qualquer lugar juntos Para onde ele iam Disney Ou Alemanha Eu acho Grande Alemanha Alemanha e Disney Verdez uma porta O que seu irmão queria ser Quando crescesse? Youtuber Youtuber Mas quando a gente era menor Ele queria ser médico E eu queria ser cantora Eu tinha três opções Não, você queria ser veterinária É, eu queria ser veterinária Eu tinha três Fotógrafo Médico Médico, médico ou goleiro. Goleiro. Ele é gordo, não dá certo no futebol. Médico, ele não estuda nada. Eu não sou, galera. Foi do lado, fotografia aí, o youtuber mexe. Acabou, né? Goleirão. Como você descreve seu irmão em uma palavra? Chato. Chato? Não, o Gag é, ele é ansioso. A Bianca é arrogante. Ah, eu sou desumilde? Ah, para, mano. Pelo amor de Deus, arrogante e desumilde é a mesma coisa. Desumilde não existe. É que nem subir para cima não existe. Ah, por que eu sou arrogante? Perda. Qual é a coisa que você gostaria de ter como a outra pessoa fisicamente? Ah, uma coisa que eu gosto em você que eu gostaria de ter. A bunda dele. A bunda dele. A bunda dele é muito grande. Eu queria ter... Só falar a verdade, assim... Nada. Nada. Sua riqueza, você se forma. Que riqueza, eu sou tão amor. Qual é a cor preferida do seu irmão? Rosa. Roxo. A minha? Roxo. Não é. Amarelo. Amarelo? Branco. Não. Azul. É vermelho. Eu já falei vermelho, não. Não. E a sua cor preferida é verde? Nossa, faz dois anos. Azul. Não. O que? Preto. Preto. Com que frequência vocês se falam? Nunca. Todo dia. Não, nunca mesmo. Ó, a gente se fala todo dia. É porque ele sempre vem no meu quarto. O tempo todo. E toda vez que ele vem no meu quarto, ele pega uma bala. Nossa, eu já não assisti o meu quarto. Não, na moral, você mentiu muito. Sim, é sério. Ele pega uma bala toda vez que ele vem no meu quarto. Eu sigo pela minha vida que não pego bala uns 15 anos atrás. E morreu. Vocês têm alguma piada interna? Não entendi. Uma piada interna? Não entendi também. É tipo uma broma. É tipo uma... Seu passado é seu presente. Não, é que ele falou assim, no meu passado. Eu falei, mano, você tem 14 anos, seu passado é seu presente. Aí ele ficou tipo, seu passado é seu presente. E teve uma vez que a gente estava, tipo, num lugar assim. Aí meu pai perguntou pra ele. Qual que era o nome dela? Na planta mesmo. Tinha uma planta chamada ananás. E ele falou, você sabe o que... A minha mãe perguntou pra ele. Você sabe o que é ananás? E ele falou, é tipo uma bromélia. É tipo... Ele não sabe nem o que é. É ananás, não sabe nem o que é bromomélia. br... bromele, op� Você, meu? Olha, o nome científico desse ananas é não sei o que Bromelles yo achei Como toda outra planta, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Quem é mais alto? Eu Nossa Qual coisa seu irmão faz melhor que você? Tá, eu não sei Eita um, por enquanto Muito mais que eu Nossa, muito mais Eu acho que ela é muito Qual celebridade seu irmão te lembra? Ele me lembrou Cristian Figueiredo Eu não tenho nada com Cristian Figueiredo, mas me lembro Cristian Figueiredo Na humildade, você parece aquela mulher, sabe aquela mendigata? Ah, pelo amor de Deus, próxima É sério, você tem uma pergunta Qual a música ou o tipo de música que seu irmão mais gosta? Eu mais gosto Eletro? Eu? Tá com uma bateria, eletro Eu? Eletrônica Eu gosto de eletrônica? Não Você gosta de pop? Não Você gosta de funk? Eu gosto de tudo, velho Você gosta de eletrônica, né? E de funk Não, funkerão, esse moleque Qual o jogo de videogame favorito do seu irmão? Eu? Eu? Tá, e o seu é o novo lá Trove 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 o nome? Sim Viu, já decorei você, não Se eu tô Nove Qual o filme preferido do seu irmão? Óbvio Qual? Sem lembrar o nome Tem dois Tem aquele que chama É aquele lá dos goblins Que ficam no chão invisíveis O seu? Spartaclis Eu esqueci o nome As crônicas de Spider-Wheelis As crônicas de Spider-Wheelis As crônicas de Spider-Wheelis As crônicas de Spider-Wheelis E o meu? Spark-knives O seu? Ah, esse é o meu? É melhor você falar uma série Uma série Harry Potter Não, cara É sim, para Não, uma série Uma série? Calma Harry Potter é uma série? Ah, não faço ideia Ah, pera É George Vampiro Não, cara Meu Deus Qual? Eu não sei É... O que você mais gosta No seu irmão Barra irmão Eu não sei o que eu gosto No seu É óbvio Tá, eu não sei o que eu gosto nele Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Prova que a gente é irmão Ah, tá bom Que a gente prova Que eu prefiro no seu irmão Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe o like Se você gostou Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal Que vai estar na descrição Um beijão Pra vocês E... E... Eu falo, falo Falou Falou